Companheirada, aqui em BH, no escritório, recebendo o Guimarães, nosso presidente do PT-BH. Muito mais, Sajé. Recebendo aqui Pedro Patruz, vereador, e Bruno Pedralva, velho. Então, é uma reunião para ver Belo Horizonte, claro. Aliás, Lula vem aqui dia 27, viu? Vai ter muito anúncio bom do parque, obra no Anel Rodoviário, aeroporto Carlos Praça, e mais surpresas que vêm aí. E a gente quer construir uma BH cada vez melhor. Tem que ter tarifa zero na cidade, tem que ter participação popular. Olha, nós temos que ter aqui escola de tempo integral, para as crianças poderem se formar cada vez com mais conhecimento. Nós temos que ter serviço único de saúde espalhado para o Belo Horizonte. Muita coisa boa a gente está planejando, não é isso, pessoal? Exatamente. Prazer, viu, Rogério, estar aqui discutindo a cidade de Belo Horizonte. Acho que a bancada tem essa função junto com o partido aqui de Gagá. Então, boas ideias, com certeza, vão sair dessas discussões, desse diálogo, que é fundamental. E a gente quer uma BH democrática, gente, em que as pessoas possam manifestar suas posições, sem a gente viver essa crise política de direita brigando com a direita, e os interesses do povo em segundo lugar. Nós queremos uma BH onde caigam todas e todos. Isso aí, presidente. É isso aí, Rogério. Construirem cada vez mais a fortaleza do governo Lula aqui em Belo Horizonte, e um governo cada vez mais alinhado com a classe trabalhadora. Isso aí. Dia 27 é Lula, hein, pessoal? Sempre na luta.